Ontem eu te mostrei aqui no Balanço Geral que teve tiroteio na BR-267 em Caxambu, no sul de Minas. Segundo a polícia, a troca de tiros aconteceu durante a fuga de uma quadrilha que teria tentado cometer um homicídio em Monte Verde, distrito de Camanducaia. Olha lá, corpo mato! Eita! Um dos suspeitos ficou ferido com um tiro no pé e foi detido. Pouco tempo depois, a PM encontrou outros dois suspeitos de envolvimento do crime que também foram detidos. As armas foram apreendidas e o caso encaminhado para a polícia civil. Em um vídeo, os militares que participaram da ação deram mais detalhes. Vamos ver, balança aí. Por volta das 9h30 da noite, no distrito de Monte Verde, município de Camanducaia, três autores armados invadiram uma residência, dispararam contra dois cachorros e saquearam a vítima. Os autores, ao perceber que a esposa da vítima chegou no local, efetuaram mais dois disparos contra a vítima, sendo um no tórax e um na perna, e evadiram do local. A polícia militar foi imediatamente acionada e, de posse das informações, montou a operação de cerca e bloqueio em toda a região. Equipes de policiais militares de Caxambu, batalhão de polícia militar rodoviária, deram apoio à perseguição. Após perderem a direção do veículo, os suspeitos colidiram em uma placa de sinalização, sendo que um dos ocupantes saiu do veículo com duas armas de fogo e efetou disparos contra os militares. Os militares, presentes no cerco, revidaram a injusta agressão e atingiram um agressor no pé. Na abordagem, os militares conseguiram localizar dois revólveres. Os três ocupantes do veículo foram presos na sequência. No local, aguardamos os trabalhos da perícia.